Salve, salve pessoal! Deixe seu like nesse vídeo, tá? Inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. Eu vou pedir licença a vocês, inclusive peço desculpas aos nossos parceiros comerciais. Hoje não vai ter merchan, não vai ter nada disso. A gente vai falar bastante sobre essa goleada grandiosa do Flamengo sobre o Bolívar, né? Peço até desculpas também pelo tom, né? Vou adotar um tom mais abaixo hoje, por causa da... bem triste, né? Com a morte do Apolinho, né? O grande Washington Rodrigues, que foi técnico do Flamengo em 1995, né? Ali no final da temporada, uma temporada em que o Flamengo celebrava o seu centenário, né? O Flamengo começa aquela temporada trazendo o Romário, o Vanderlei Luxemburgo, que era então o técnico bicampeão brasileiro pelo Palmeiras. O Cláber Leite acabava de ser eleito presidente do Flamengo, montou um bom time de futebol ali, contratou bons jogadores. Melhor dizendo, o Flamengo contratou bons jogadores, mas em nenhum momento foi um grande time de futebol naquela temporada, né? E aí, no final da temporada, o Apolinho chega pra ser o técnico do Flamengo, né? E o Flamengo acaba chegando à final da Supercopa, perdendo por independente o título. O Flamengo perdeu em Avejaneira por 2x0, depois ganhou no Maracanã por 1x0, com o do Romário, mas aquilo não foi suficiente, o resultado não foi suficiente, e o Flamengo acabou perdendo. Mas, resumir o Apolinho, a passagem dele como técnico, acho que não é por aí. Eu lembro do Apolinho, e vários de vocês vão se lembrar disso, né? Quando saía do Maracanã, o grande rubro-negro comentava os jogos na Rádio Globo, né? Estava na Rádio Tupi, e tinha sempre ali a palhinha do Apolinho, né? Depois dos jogos, aquele documentário do Apolinho, sempre brilhante. E o Apolinho que criou tantas expressões, Geraldinos e Arquibalgos, né? Me lembro até de uma propaganda do Jornal dos Esportes, que ele falava, Geraldinos e Arquibalgos estão mais felizes do que Pinto do Nixo, né? Puspir a abelha africana, até é um termo que eu uso muito, né? Criação do Apolinho, então fica aqui a nossa homenagem ao grande Washington Rodrigues, que nos deixou no momento em que o Flamengo goleava o Bolívar por 4x0 no Maracanã, naquela que foi a grande atuação do Flamengo sob a batota do Tite, tá? O Flamengo fez seu melhor jogo desde que o Tite chegou. O Tite, finalmente, né, voltando a utilizar a formação que havia utilizado no jogo contra o Corinthians, com o Gerson jogando mais pelo lado direito, né? Com o meia pelo lado direito, o Flamengo jogando no 4x4-2, com o Gerson não jogando como um ponta, não é essa dele, né? Mas jogando pelo lado direito. O Gerson que pode executar várias funções, né? E pra mim foi o melhor homem em campo, acho que não tem discussão. Foi até eleito pela geração o melhor jogador em campo. O Gerson que no Olympique de Marseille chegou a jogar pelo lado esquerdo, né? Quase como um ponta pelo lado esquerdo, com o Sampaoli. E é curioso, né? Porque o Domi já havia utilizado o Gerson nessa função. O jogo contra o Internacional, por exemplo, empate por 2x2. Gente, desculpa, eu tô meio consternado, tá? Tô gravando vídeo e tal pra dar uma satisfação a vocês. Mas tô bem consternado com o passamento aí do Austin Rodrigues. Mas vamos seguindo por aqui. O Domi já havia feito isso com o Gerson. O Rogério Senna já havia escalado também pelo lado direito no jogo contra o Sport no Maracanã em 2020. Então não é novidade esse posicionamento do Gerson, não. Ele pode, inclusive, quando o técnico Tite estreia contra o Cruzeiro, no Mineirão, o Gerson começa jogando pelo lado direito. Depois ele vai pra outra função pelo lado esquerdo, tá? Então, assim, não tem grandes novidades. Mas fato é que o Tite não precisa reinventar a roda. Ele pode criar, claro, coisas que ele tem ideia de futebol, senão ele não seria conceituado, não estaria apto a ser técnico de um grande time como o Flamengo. E o Tite o colocou já como um segundo homem no meio de campo, um terceiro homem no meio de campo. Não funcionou. E aí eu acho que o Flamengo ganha duas vezes, né? Porque tem o Gerson rendendo num posicionamento que ele está claramente jogando muito bem. Foi muito bem contra o Corinthians, foi muito bem contra o Bolívar. E deixa no banco o Luiz Araújo, né? Que entrou no segundo tempo na partida contra o Bolívar e entrou muito mal. Não entrou bem. Mais uma vez, né? Então, assim, o Tite abandona o esquema com os dois pontas e assim o Flamengo rende mais. É clara, é evidente a melhora do Flamengo nesses dois jogos. É um recorte muito pequeno, assim como é um recorte muito pequeno também, a fase em que o Flamengo estava mal, jogando mal. Perdendo para o Palestino, perdendo para o Botafogo, para o Bolívar. Então, como eu sempre digo aqui no canal, né, pessoal? A análise tem que ser feita jogo a jogo. Então, nesse jogo, particularmente contra o Bolívar, o Flamengo foi muito bem. O Cebolinha também jogando muito, o Alan jogando muito bem. De La Cruz sempre vem. Então, era um Flamengo que, enfim, surge na temporada, ressurge na temporada. E tem a questão agora da paralisação dos jogos. Eu já expliquei aqui meu posicionamento algumas vezes, mas vou repetir. Eu acho que o futebol pode ajudar com a bola rolando, tá? O São Paulo, por exemplo, teve uma atitude gigantesca nesta quarta-feira, mandando, arrecadando e mandando uma série de mantimentos lá para o povo do Sul. O Flamengo, o Santos vai jogar contra o Brusque, né? Vai reverter aí a renda para o Rio Grande do Sul também. E o Flamengo poderia fazer o mesmo jogando contra o Vasco, né? Revertendo lá, mandando parte da renda, que seria uma rendaça para o Rio Grande do Sul também. Então, eu sou contra a paralisação do futebol. É óbvio que é uma paralisação mais por aspectos técnicos, né? Porque, afinal de contas, eu mesmo entrevistei o vice-presidente do Grêmio no Bande Esporte nesta quarta-feira. E ele falou sobre isso, falou, ó, a gente entende a questão humanitária, que o futebol estava se mobilizando para ajudar, mas na questão esportiva, no aspecto esportivo, perde-se muito, né? Não há condição nenhuma de treinar e tal, essa coisa toda. Então, esses jogos, eu fico imaginando, por exemplo, o Flamengo jogando contra o Vasco, numa data FIFA. Quantos jogadores do Vasco serão convocados para as seleções? Quantos jogadores do Flamengo serão convocados? Haverá um desequilíbrio técnico aí também, tá? Então, é uma questão muito complexa essa, mas o fato é que o Flamengo jogou muito bem. Mais uma vez, pessoal, eu peço desculpas pelo tom deste vídeo, peço mais uma vez desculpas aos nossos patrocinadores, mas essa notícia do Paulinho me pegou, tá bom? Saudações, até a próxima, tchau, tchau.